Você decidiu que vai começar a vender marmitas saudáveis, mas não tem ideia de como conseguir os seus primeiros clientes, não sabe onde buscar eles, ou até mesmo nem quer começar porque acha que não vai conseguir o seu primeiro cliente? Então calma, eu quero te falar nesse vídeo tudo o que você precisa para conquistar os seus primeiros clientes e te provar que eles estão muito mais perto do que vocês imaginam. Então me acompanha aqui que eu vou te dar o passo a passo para você conseguir os seus primeiros clientes de marmitas saudáveis. Olá, eu sou a nutricionista Camille Ferronato, especialista em alimentação e empreendedorismo saudável e criadora da maior comunidade de empreendedorismo saudável do Brasil através da formação Meu Negócio Saudável. Então se você quer aprender mais sobre alimentação saudável e como criar o seu negócio saudável, se inscreva aqui no meu canal e já ative o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bom, uma das coisas que eu mais escuto é Camille, eu não sei por onde começar e eu não vou começar porque eu tenho medo de não vender. Você também se sente assim? Comenta aqui para mim nos vídeos, deixa aqui no comentário. Só que saiba que você não é a única pessoa que tem esse medo. Esse medo é super natural para quem está começando. Só que sabe por que você sente esse medo de não conseguir vender? Porque você não consegue enxergar uma oportunidade que está ao seu redor. E até mesmo, eu falo que está debaixo do nosso nariz. E eu vou mostrar para você quais são. Então, o que você vai fazer agora é pegar um papel e uma caneta e anotar o que eu tenho para te falar. Bom, primeira coisa, a gente vai começar a identificar os seus potenciais clientes. Aquelas pessoas que estão próximas de você. Porque sabe quem vão ser os seus primeiros clientes? Seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Pensa só, essas pessoas, todas que estão ao seu redor. E muitas delas são e estão interessadas em uma alimentação saudável. Então, começa a anotar. Vamos lá, vamos começar a anotar. Quem aí conhece alguém que quer perder peso? Você conhece, né? Eu acho que sim. Então, anota aí o nome das pessoas, de todas as pessoas. Se eu for dar um pause aí no vídeo, anota. Todas as pessoas que te falaram que querem ou precisam ou que necessitam emagrecer. Agora, eu quero que você anote também o nome daquelas pessoas que já te falaram que trabalham o dia inteiro, que não tem tempo para nada, que não gostam de cozinhar, que é um saco, tem que chegar em casa, não dá tempo, é tanta correria, tem que fazer almoço, tem que fazer janta para a família. Anota o nome dessas pessoas. Agora, se você também aí tem algum familiar, algum amigo que vive pedindo comida pelo delivery, anota o nome dessa pessoa aí também. Pedindo janta, quando chega a noite, nunca tem nada para comer, sempre está ali, pedindo delivery, anota o nome dessa pessoa. Anota também o nome daquela amiga, daquele amigo, daquele parente que começou a academia e falou, esse ano eu vou emagrecer, vou ganhar massa muscular, vou conquistar a barriga de tanquinho. Já ouviu, né? Algum amigo seu falando isso? Então, anota o nome dessa pessoa aí também. E agora, vamos dizer que você também frequenta salão de beleza. Se você vai bastante em salão de beleza, comece a reparar o que as cabeleireiras, o que as manicures comem ou até qual que é o assunto ali dentro do salão de beleza. Anote o nome do salão de beleza que você vai, que você frequenta e também tente se lembrar de pessoas que sempre estão lá no salão e que você tem aí este contato. Bom, acho que você já tem uma lista enorme ali de pessoas, certo? Então, ótimo. Agora, todas essas pessoas que você anotou o nome são seus potenciais clientes para comprar as suas marmitas saudáveis. Por quê? Porque eles contêm dentro deles uma necessidade oculta de alimentação saudável. E o que isso quer dizer? Que elas precisam de alimentação saudável para alcançar os seus objetivos, mas talvez elas não saibam disso. Ou elas realmente já sabem, mas elas não sabem a quem recorrer. Elas não perceberam que o seu trabalho, que as marmitas saudáveis vão trazer toda a praticidade, vão trazer aquele peso que ela tanto deseja. Vai realmente ajudar ela a conquistar o seu objetivo. Então, seja para emagrecer ou para ter mais tempo, para chegar em casa e não precisar cozinhar, para levar comida para o trabalho, para conquistar os seus objetivos na academia, enfim. Então, algumas delas provavelmente não sabem que a solução para alcançar os seus objetivos estão nesses preparos saudáveis que já vão prontos para a casa dela, muito provavelmente congelados, que é o que eu indico você trabalhar, para que ela só esquente e esteja prontinho para o consumo, tá bom? Então, esses são os seus primeiros potenciais clientes. Só que, Camille, como que eu vou abordar essas pessoas? Como que eu vou chegar nessas pessoas e vou falar para elas que eu estou vendendo marmitas saudáveis? Como que você vai abordar as pessoas? Antes de você mandar uma mensagem ou de ligar para a pessoa oferecendo, falando que você está vendendo marmitas saudáveis, a primeira coisa que você precisa saber é como demonstrar o valor da alimentação saudável para essas pessoas. Geralmente, as pessoas só compram algo, nós só compramos algo que a gente percebe que vai trazer algum benefício para nós. Então, se você só chegar nela e falar assim, oi, tudo bem, fulano? Eu estou vendendo marmitas saudáveis. Se você quer, provavelmente ela vai falar, ah, agora não, ou, ah, não precisa, não sei que ela esteja muito preparada para comprar. Então, como que você vai fazer essa abordagem de forma individual, no um a um, mas que seja eficaz? Porque só chegar e oferecer, qualquer pessoa pode fazer, mas precisa ser realmente uma venda eficaz. Então, você vai separar todas essas pessoas que eu te falei para anotar, que quer emagrecer, que quer ganhar massa muscular, que está no salão, que precisa de mais praticidade, vai dividir ela em grupos. Assim como você foi colocando conforme você foi lembrando. E você vai começar a abordar essas pessoas. Eu vou te dar aqui um exemplo de pessoas que desejam emagrecer, por exemplo. Se você já ouviu pessoas que querem emagrecer, você vai mandar algumas mensagens para essas pessoas pelo WhatsApp. E você pode começar a conversa mais ou menos assim. Oi, fulana, tudo bem? Olha, eu me lembro que no dia tal, naquela situação, ou naquele dia, lá na igreja, lá no shopping, enfim. Você falou para mim que você queria emagrecer, que você queria perder peso. Só que, gente, só fala isso, tá? Só parênteses. Se a pessoa realmente falou para você. Porque às vezes a gente fala, ah, vou inventar aqui, vou deduzir que a pessoa quer emagrecer. Às vezes, se a pessoa não te falou que quer emagrecer, você vai ter que mudar o seu argumento. Se a pessoa falou para você, ah, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde. Você vai usar esse argumento de melhorar a saúde. Se a pessoa usou, ah, eu preciso melhorar a minha alimentação. Você vai usar o argumento de melhorar a alimentação, tá? Aí você continua a conversa. Olha, eu queria te contar algo. Eu comecei o meu negócio de marmitas saudáveis. Eu estou trabalhando com a venda de marmitas saudáveis. E eu tenho aqui o meu objetivo com opções que vão te ajudar. Opções low carb e fit, que podem te auxiliar a conquistar seu objetivo. Eu vou te mandar aqui algumas fotos das minhas marmitas, do meu cardápio, para você ver as opções, para você escolher, conhecer mais o meu trabalho. Aí você vai e manda uma foto bem bonita da sua marmita. E se você, inclusive, não sabe como montar uma marmita de forma saudável, da forma correta, eu vou deixar para você aqui no card, que eu deixei um guia completo para você fazer uma marmita saudável. Lá tem tudo explicadinho para você entregar verdadeiramente ali um preparo saudável para essas pessoas. Aí depois que você manda a foto, você pode continuar a conversa. Olha, eu estou trabalhando com marmitas individuais ou com combos, principalmente com combos, né? Que é o que eu indico você trabalhar. Onde eu consigo fazer um preço diferenciado nas compras. Se você comprar um combo de 5, um combo de 10, tem um preço muito acessível, um preço muito bom. Mas para você experimentar qualquer coisa, você pode comprar uma. Eu vou te dar uma aqui para você experimentar. Ou você também pode optar por combos semanais, que já é muito bom. Que aí você já tem a marmita limpa toda a sua semana. Está vendo que eu estou falando vários benefícios para a pessoa? E eu tenho certeza que você vai amar. Eu trabalho apenas com temperos naturais, zero industrializados. Eu sei que você quer comer de uma forma mais saudável. Que você precisa comer de uma forma mais saudável. Que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Enfim, você vai desenrolar a conversa. Aí você fala, olha, aí se a pessoa perguntar qual que é o preço. Aí você fala qual que é o preço. A sua forma de entrega. Fala também que essa marmita já vai congelada. Que você entrega ela pronta. Que a pessoa é só ir lá esquentar, comer e vai estar pronto. Que no horário que ela quiser, ela vai poder ter essa refeição pronta. Vai ter que ficar pedindo delivery. Vai ter que ficar gastando todos os dias com frete. E você vai mostrando benefício. Então, a partir dessa conversa, se a pessoa apresentar algum questionamento pra você. Você sempre vai mostrar qual é o benefício que aquele preparo vai trazer pra vida dela. O que que o seu trabalho, o que que as suas preparações vão trazer de benefício pra essa pessoa. Aí você pode listar, como eu falei. Como a gente já veio fazendo praticidade, economia de tempo. Comida fresquinha sempre no congelador. Que é uma comida saborosa, que é uma comida saudável. Você traz diversos benefícios pra pessoa, tá? Aí, quando você for oferecer pra essas pessoas que precisam emagrecer. Você pode falar disso. Agora, pra aquelas pessoas que estão na academia. Você vai falar dos benefícios da alimentação saudável. Pra desenvolvimento do corpo. Pra colocar o corpo em forma. Pra ganho de massa muscular. Pra energia. Pra performance. Se a pessoa não tem tempo. Você vai trazer aquele argumento de que a pessoa não precisa se preocupar em cozinhar. Que ela vai chegar em casa, sempre vai ter aquela preparação pronta no congelador. Que é só ela descongelar. Então, você vai mostrando esses benefícios. E dessa forma, cada vez mais. Você vai colocando pra essas pessoas. Que aquelas argumentos. Ou colocando na cabeça da pessoa. Que as suas preparações. São realmente as melhores opções pra ela. É realmente o que vai fazer com que ela alcance os seus objetivos. Então, gente. Essa é uma das maneiras super eficazes. Pra você conquistar os seus primeiros clientes. Porque essas pessoas que eu falei. Seus amigos. Seus familiares. Seus vizinhos. Enfim. Seus colegas. Eles já te conhecem. Então, eles já tem essa confiança em você. E muitas vezes, essas pessoas nos apoiam. Apoiam as pessoas que estão começando. E você vai apoiar elas a conquistar os seus objetivos. Com a sua saúde. Agora, pras pessoas que você não conhece. Ou que não são tão próximas. Que você não tem um WhatsApp. Outra estratégia que você precisa aplicar. É postar fotos. Compartilhar o seu trabalho nas suas redes sociais. Então, no seu Instagram. No status do seu WhatsApp. No seu Facebook. É postar as marmitas que você foi fazendo os testes. Que você foi fazendo as receitas ali. Foi testando. Aqui no meu canal do YouTube tem várias receitas. Para você já começar a treinar. Então, você vai. Você começa a postar essas fotos. As pessoas vão sim começar a te mandar mensagem. Perguntando. Onde que é. Se você comprou. Se você está fazendo. E você fala. Posta. Que você está vendendo. Que você está produzindo. Que você está se capacitando. Com a nutricionista. Marmitas. E que as suas marmitas são isso e isso e aquilo. Saudáveis e equilibradas. Você já vai ter aprendido aqui comigo. Como fazer marmitas saudáveis e equilibradas. Então, você já começa a ampliar o número de pessoas. Que podem ser os seus potenciais clientes. Entende? Então, essa também é uma excelente alternativa. Que precisa ser explorada. E aí você pode postar nos seus stories. Posta uma foto nos seus stories. No seu feed. Coloque enquetes. Interações com a sua audiência. Do tipo. Qual que é o seu objetivo? Você quer emagrecer? Você quer ganhar um corpo mais forte? Ganhar massa muscular? Ou você deseja melhorar a sua saúde? Ou quer ganhar tempo na cozinha? Quer parar de ter que ficar cozinhando todos os dias? As pessoas vão lá. E vão responder. E vão interagir com você. E aí depois. No próximo stories. Você coloca. Olha. Então, eu tenho uma solução para você. Se o seu objetivo. A grande maioria aqui. Votou que precisa emagrecer. Ou que quer ganhar tempo na cozinha. Então, eu tenho uma solução para você. Olha. Eu estou fazendo essas permitas saudáveis. Muita gente está me perguntando. O que eu penso. Eu estou fazendo para a venda. Ou é só para o consumo próprio. Eu estou fazendo para a venda. Se você quiser. Eu tenho um cardápio. E aí você pode disponibilizar. Caso você já tenha um cardápio. Caso você só tenha as opções escritas. Manda assim mesmo. O importante. Como eu falei aqui para vocês. O importante é você começar. O importante é você fazer a sua primeira venda. Porque depois da primeira. Você começa a fazer outras vendas. Tá? É. E aí você começa a entender também. Qual que é o objetivo das pessoas. Começa a fazer essa abordagem de forma individualizada. Começa a definir o seu público-alvo. Ver quais são as pessoas que mais se identificaram. Com o seu tipo de preparo. Então, você vai perceber. Que vender uma marmita saudável. Não é difícil. Que conquistar o seu primeiro cliente de marmita. Não é difícil. E essas pessoas estão mais perto do que você imagina. E agora. Eu quero te dar uma dica de ouro. Essa aqui é a dica de ouro. Que você vai aplicar aí no seu negócio. Não desista no primeiro não. Na primeira pessoa que te falar. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Não, eu não estou interessada. Não desista nesse primeiro não. Porque algumas pessoas vão te falar não. Só que você vai ser persistente. Você vai continuar. Eu sei que você quer fazer sua primeira venda. E você não vai desistir no seu primeiro não. Então, faça um excelente atendimento. Entregue o seu melhor. As minhas alunas do Meu Negócio Saudável sabem muito bem da importância do pós-vendas. Porque também não é só conquistar um novo cliente. É você conquistar aquele cliente. Fazer com que ele continue comprando os seus preparos. Então, fazer um pós-vendas é extremamente importante. Capricha na apresentação, na embalagem. Na forma com que você vai entregar essas marmitas. Converse com o seu cliente. Crie essa conexão. E comece a ouvir esses primeiros clientes. Porque a partir disso, você vai começar a fazer adaptações do seu negócio. Você vai ouvir. Você vai receber feedbacks. Você está aqui para evoluir. Você está aqui para começar a fazer as suas primeiras vendas. Você está aqui aprendendo a como conquistar o primeiro cliente de marmitas saudáveis. Então, é a hora de você buscar conhecimento. É a hora de você buscar ajustes. É na hora de você entender o que esses primeiros clientes acharam. E melhorando a cada dia. Para que você saia ali. Ah, eu estou vendendo marmitas. E comece a falar que você é uma empreendedora. Que você é uma empresária. Que inclusive você tem um negócio de alimentação saudável. A partir do momento que você abre e começa a vender as suas marmitas. Você já tem um negócio de alimentação saudável. Então, se você tiver qualquer dúvida. Qualquer coisa aqui em relação a conquista de novos clientes. Assiste esse vídeo aqui quantas vezes for necessário. Volta lá na hora que eu falei o roteirinho. O que você pode falar. A ordem que você pode falar. Pausa. Copia no seu bloco de notas. Digita. Gente, isso aqui você vai ver como que dessa forma você vai conseguir conquistar os seus primeiros clientes. De forma muito mais rápida do que você imagina. Então, eu espero que esse vídeo tenha tirado de você aquele medo. Ou tenha começado a te deixar mais confiante. De que você vai conseguir sim fazer muitas vendas. Que você vai conseguir sim conquistar os seus primeiros clientes. E agora, se você inclusive quer aprender mais sobre cardápios. Sobre como que você pode atingir esses tipos de pessoas. Eu sugiro que para cada um dessas pessoas. Grupo de emagrecimento. Grupo de massa muscular. Grupo de cardápios básicos. Semanais. Enfim, se você quer aprender um pouco mais sobre isso. Eu te sugiro deixar um comentário aqui no vídeo. Que eu vou ler para gravar um vídeo sobre o tema. Sobre a área mais votada para você. Então, muito obrigada por você ter chego até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto